salve salve galerinha do canal tudo bem com vocês estou aqui hoje para gravar mais um vídeo de roblox para vocês e hoje eu estou aqui no sirenscope por exemplo porque hoje nós vamos escapar do policial cabeçudo de sirene isso mesmo bom estamos aqui presos né numa cela totalmente horrível e está cheio de baratas aqui e figuras bizarras galerinha mas o nosso objetivo não é ficar aqui mas se a gente escapar já se inscreve no canal deixa seu like ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo compartilha o vídeo com seus amigos e peça aqui nos comentários sugestões de vídeo que vocês querem quem pedir sugestões vai ganhar um coraçãozinho mesmo e eu fiquei sabendo que quem não deixa o like no vídeo vai ser pego pelo cabeça de sirene então deixa o like no vídeo meta para o vídeo 90 likes e partiu escaparmos pela ventilação beleza estamos aqui na parte de um parkour vamos ter que fazer um parkour ok subindo essa escadinha aqui ok primeira armadilha o cano foi furado está saindo fumaça melhor estarmos aqui né eu acho que pegue fogo ok mais uma armadilha pregos bom pelo visto o policial cabeçudo de sirene não quer que a gente saia daqui mas vamos escapar ok escapamos pela ventilação e que a gente saia daqui e lá vem ele e vocês perceberam pessoal que o jogo pelo que eu vi deu uma atualizada ó o cabeça de sirene ele tá diferente ele está diferente mas vamos sair daqui antes que ele não se pegue pelo visto o criador do jogo fez uma melhoria no personagem e se você tá vendo o vídeo até aqui comenta a gente segue cabeçom de sirene ainda bem que eu consegui passar então bora fugir vamos sair daqui e alguém caiu vamos explorar aqui vai quase e pronto consegui ok aqui é a zona só autorizada para quem tem autorização autorização e é claro que quem tem autorização é o cabeçom de sirene ainda bem que eu consegui passar para eita não quero levar um chá aqui não muito obrigada thanks beleza agora vamos passar por aqui e um enfermário então jet to close ok bom pessoal pelo visto a gente não pode encostar nesses carinhas aqui com saco na cabeça né porque senão vai dar f porque eles tem uma cara bem assustadora pronto consegui e beleza vamos fugir daqui ok mais armadilhas pelo visto esse lugar é cheio das armadilhas né uma mais perigosa do que a outra não entre mas como nós somos né temos que prosseguir a gente tem que entrar clique na corda beleza beleza a gente tem que achar a corda mas claro que como ficou escuro o cabeção vai aparecer aqui né o cabeçudo de sirene cadê ele cadê ele cadê ele ali ó desvia 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 zoom 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 sai daqui cabeção sai daqui seu cabeçudo sobe da corda ai fui pega quer ver ai galera acho que eu dei um paco pra trás ai ele me pegou e olha como ele ficou mil vezes mais bizarro do que ele já era né porque tipo assim antes da atualização ele já era bizarro agora ficou mais ainda ok né pelo visto o criador do jogo mudou o policial beleza vamos lá debrar ele corre que o bicho ta vindo o bicho ta brabo mas ele não vai pegar a gente dessa vez pula aqui né uma ótima estratégia pra você pra você atrasar ele beleza consegui beleza pessoal estamos em outra parte e agora essa parte significa perigo estamos né embaixo de uma ventilação então se a gente cair vai dar um F gigantesco beleza e tem uns esqueletos aqui beleza pelo visto é obra do policial cabeção de sirene né com certeza porque além de maluco ele deve ser muito malvado e prendeu esses pobres coitados aqui por isso tem muito tempo né só sobrou os esqueletos tadinhos mas eu não quero ficar aqui né eu quero sair daqui beleza encontre uma picareta ou uma picareta né eu já sei onde esta a picareta porque né esta escondidinho aqui galerinha vocês vão seguir aqui e estarei aqui embaixo só tirar os panos das ali beleza agora vamos pegar um chapéu de mineradora e vamos lá e galera quando vocês chegarem nessa parte vocês tomem muito cuidado porque se vocês quebrarem um troco e tem isso aqui quer ver ó calma vamos seguir adiante que eu vou mostrar para vocês não quebrem esse bloco aqui galerinha se não vocês vão acionar o policial ele está escondido atrás desses blocos que tem o x então não apertem neles vai dar ruim vai dar F F F por isso que eu estou indo com o máximo cuidado porque se não vai dar ruim para mim também quase 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 vamos seguir reto vamos aqui pronto beleza vamos sair daqui e mais um desafio conseguir parar o vento ou seja a gente tem que bugar o policial nessas mesas ó use as tabelas algumas mesas né a gente tem que fazer ele bugar na mesa que ó ele fica lento tá vendo usem a mesa ao seu favor beleza agora vamos aproveitar que ele está bugado e vamos correr porque se não ele vai pegar a gente ele é muito bizarro galera ai socorro 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 corre 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 lá vem ele lá vem ele vem 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 adios beleza consegui tá a gente tem que abrir essa porta né porque ela tá trancada beleza a van que está nesse quadradinho aqui que ele tá mais né nítido nisso beleza só dessegurando isso e ativar o alarme corre que vai dar ruim escolha tá tem que escolher o botão certo tá já de primeira beleza 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 tá aqui mais um desafio pessoal agora a gente tem que pegar o cartão e ser muito rápido porque o policial aparece aqui também eita nois de onde que ele vem lá vem ele lá vem ele corre 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 sai daqui sai daqui seu bicho feio corre 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 adios beleza dei uma bancada da parede mas tudo bem ok agora a gente tem que passar nesse outro sistema que é uns lasers nesse aqui o laser sobe 10 mas tudo bem esse aqui o laser tá maior ai gente essa parte vai dar muito ruim porque essa parte é um pouco assustadora porque o fantasma da Samara aparece aqui ai 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 gente do céu que isso só veio de trás misericórdia eu falei pra vocês eu não tô muito acostumada com essa parte ai gente eu não gosto dessa parte nem um pouco beleza corre ai galera essa ela eu não gosto dessa parte lá vem ela o fantasma beleza usem o pulo ao seu favor e corre 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 sai 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 essa bichinha feia sai daqui ela me deu um susto galera mas tudo bem né fazer-se o que agora lá vem o cabeção sai daqui cabeção sai daqui haha vai levar um choque toma policial maluco beleza beleza agora podemos passar tranquilos estamos prestes a sair desse lugar escapar beleza vamos spawnar o trem cadê o trem beleza peguei o trem e simbora vamos sair desse lugar maluco galera 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 eu já tava acostumada com aquela parte mais leve um susto galera que misericórdia porque eu não esperava que ela ia vir atrás de mim né pelas costas mas finalmente conseguimos escapar e escapar daquele policial e daquela fantasma horrorosa tá falta pouco pra gente chegar no finalzito beleza o trem caiu e nós caímos juntos mas beleza corre 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 chega no final partiu 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 e bom galerinha consegui chegar aqui no final e lembra quem lembra dessa skin comenta aqui eu lembro e bom vou ficando por aqui esse foi o vídeo espero que vocês tenham se divertido e fazer um susto junto comigo e até o próximo vídeo aqui no canal fui pessoal